A Polícia Civil cumpriu o mandado judicial e prendeu Ana Cláudia da Silva Rosa, de 32 anos. Ela é apontada como namorada de Alissa. A esposa suspeita de ser a mandante do assassinato do cartorário, Luiz Fernando, sequestrado dentro de casa e morto em um canavial dia 28 de dezembro, na cidade de Rubiataba. Para a Justiça, há fortes indícios de que Ana Cláudia tem a participação no crime. Para isso, foi quebrado o sigilo telefônico dela e surgiram vários elementos que garantiram o pedido de prisão temporária. A família da vítima já esperava por essa notícia. Todo o trabalho da Polícia Civil que vem fazendo, eles estão muito dedicados, eles não têm hora para finalizar o trabalho. Estão se embuscando com muita justiça todas as informações. Mas também tem mais participações de outras pessoas, mas que a polícia está investigando, está analisando provas, para que faça tudo da forma correta. Segundo Marco Aurélio, irmão de Luiz Fernando, Alissa perdeu a guarda dos três filhos, um casal de gêmeos de cinco anos e uma menina de três. Quando eles acordaram no dia 29 de dezembro, a mãe falou que o pai tinha morrido, que ladrões tinham matado o pai deles. Então eles sabem que o pai morreu. Agora, com relação à mãe, eles perguntam, falam que estão com saudade, às vezes, mas aí a gente fala que ela viajou, que ela está longe, para a gente preservar a cabecinha das crianças. Marco Aurélio conta que a mandante do crime foi casada por oito meses com outro homem, antes de conhecer o irmão dele, e que constantemente era dopado por ela, chegando a ficar sete dias na UTI por intoxicação. Era de conhecimento nosso, a gente já sabia, inclusive a gente alertou o Luiz Fernando quanto a isso, só que assim, meu irmão era uma pessoa muito pura, ele acreditava, acreditou na esposa, ele confiava nela, então ele não acreditava nessa versão disso acontecido, ele acreditava na esposa. A família tinha ciência de que algo ruim poderia acontecer, já que não concordava com a vida de solteira que Alissa levava, com festas, bebidas e muitas amizades, dentro da casa do casal, na presença das crianças. Só que a família não imaginava é que o fim seria tão trágico. A mãe de Luiz Fernando, por várias vezes, tentou interferir, mas o filho estava apaixonado e confiava cegamente na esposa. Todos nós temos a consciência tranquila, que a gente alertou, que a gente falou, mas que infelizmente ele não tomou decisão e a vida dele acabou da forma que acabou. Essas imagens mostram uma resenha entre Alissa, Ana Cláudia, Luiz Fernando e amigos. A família sempre teve receios, pois lembram claramente de quando o pai da Alissa teria mandado executar a amante dele. Foi um crime que chocou, ele foi preso, ficou por muitos anos, saiu, cumpriu a pena dele. Como nós somos pessoas de Deus, a gente pensava o seguinte, não, todo mundo tem a chance de recuperar. Agora, todos esperam o encerramento do inquérito, com a prisão de mais pessoas, pois só assim vão conseguir ficar um pouco mais aliviados. Nós somos pessoas de fé e nós vamos superar essa dificuldade, porque o bem sempre vence.